Salve galera, Shino aqui na área trazendo mais um vídeo de Final Fantasy VII Rebirth pra vocês E galera, o seguinte, nesse vídeo aqui eu vou estar ensinando um método um pouquinho mais fácil Pra vocês estarem conseguindo passar desse minigame, que no caso seria o 3D Brownler, né? Que no caso seria a batalha em 3D, que vocês enfrentam cada um dos adversários aí Que são os próprios personagens do jogo, né? E tem um método que vocês podem estar conseguindo passar de uma forma mais fácil, tá? Então eu vou tentando explicar pra vocês de uma forma aí como que vocês vão estar fazendo E qual vai ser meio que o movimento deles ali pra vocês poderem estar se defendendo Ou até mesmo se esquivando dos ataques deles, tá? Então na hora da edição eu vou estar colocando todos os botões que vocês vão ter que estar selecionando ali No momento que o personagem for fazer o movimento pra estar atacando ali você, no caso E nisso vocês vão estar conseguindo passar mais fácil Então já deixa aquele like aí, se inscreva no canal se vocês ainda não é inscrito E ative o sininho de notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo que eu for postando, beleza? Então bora lá, sem mais enrolações, vamos ao que interessa E ative o sininho de notificações E ative o sininho de notificações Tigned ou não datos sociais E ative o sininho de notificações E ative o sininho de notificações É isso, então quando você gostou desse um受co, faria foi ato, então E ative o sininho da semana Então não acolasting, bent. E não acolون zas no jogo Entwho nos proporciona. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. 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 O que é isso? Tchau! Tchau, tchau. Tchau!